Quebra, 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 quebra tudo! Preciso avisar que ela corre... Meu nome do Circo Ed, na hora do dedo, tudo bom? Obrigado pelo carinho, gente! Você é proibão, é proibão também! Veio uma galera de regiço, é isso mesmo? Ali repartiu o lanche, comi e sofreu uma lata de refrigerante A gente passou muita coisa ruim, mas pra fazer besteira só precisa de um segundo Quando eu saí pra dançar, fiz a saudade de procurar Hoje eu acordei ligada, foi duas vezes até na lagoa Um olho é safado... E aí, Juqueada? Um olho é safado que chama Me diz como é que não Quando não te ama, meu amor Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama Uma pecado é que chama Me diz como é que não Já a grita eu sei Quando você não muda E aí... Beleza Em 1920 Voar, 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 voar Fico até emocionada Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Então Chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza Não consiga me fazer Então Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza Não consiga me fazer Muito obrigado, Juque Vocês são maravilhosos